Música 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 Olá, meu nome é Vídeo de Dança Regina Garcia Música 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 Que a gente vai fazer Nessa primeira Figura de hoje Já viu aqui um pouco no canal É uma pescaria Uma pescaria bem simples Na verdade Então não chega a cair um pacão completamente Como é que a gente faz isso A gente traz a dama Fazendo um Dois, três E ficando aqui Daqui A gente só vai marcar essa pulsação A gente vai fazer 1, 2, 3 E já acaba Sem cair no facão completamente Sem jogar tanto peso A gente deixa o corpo mais firme Para poder sair depois e ir para frente 1, 2, 3, 4 E sai na base De novo, mais uma vez Aproveita e faz a inscrição no canal Clica lá no sininho Vê os vídeos que a gente já tem disponível Fazendo, de novo Sali, andou à frente E acabou Ok? Mais um movimento de samba Agora, o que a gente vai fazer? A continuação do movimento da aula passada A gente fez 1, 2, 3 1, 2, 3 A gente vai entrar como se fosse parecido com o puladinho Só que nessa marcação de pulso Para sair, volta para baixo E acaba Então, de novo, mais uma vez Juntou Fez aqui A pescaria que vocês já conhecem Só que pulsando E lento 1, 2, 3 E mais curto Sem fazer facão E daqui agora A gente começa esse puladinho Partando 1, 2, 3 Quase como uma escova 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para sair Sai do pulso Volta para a base E acaba Mais uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Fez a marcação Volta para a base E acabou Ok? Mais um movimento De samba É uma puladinha Diferente De uma puladinha Que a gente não De uma puladinha Em avanço A gente vai Fazendo essa marcação A frente E na hora de voltar Que é menos Ponto Que é só uma base A gente volta Para a base Como é que a gente faz isso? Quando a base é a frente A gente anda Um pouco mais E começa Essa movimentação Do puladinho Fazendo 1, 2, 3 Indo a frente E a gente Dá continuidade Para isso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Quando quiser voltar Para a base Já está Na marcação Da base É Dá continuidade Para isso Fazer essa marcação Da base E acabou Então de novo Mais uma vez Fez a base Sai do puladinho Na frente Faz esse puladinho Para qualquer direção E volta Para a base Ok? Mais um movimento de sangra Agora Desse puladinho A gente vai fazer Uma sacada E acabou Como que a gente faz isso A primeira parte A gente já viu O puladinho Simples Vindo em avanço Deslocando Com a dama Na hora de ir Com a direita A frente A gente vai Com a direita Ocupando o espaço E sacando E sacando A perna A dama Dá continuidade Para a caminhada E acabou Então de novo Fez base Andando a frente E Acabou Ok?